Isso aí pessoas, e quem tá aqui pra se jogar no avião agora é a Margarete. E aí Margarete, tudo bem? Pronto, preparada, na disposição de se jogar no avião. Maneira, então apresenta essa galera toda que veio contigo aí. Nossa, essa galera aqui é uma galera sovola que fez um monteio. Quem que é? E aí João, bora lá. Pô, um avião dos 100 quilômetros. Que maneiro. Que maneiro. Bom dia, Capila. Tudo bem? A externa, a linha. Peraí, deixa que você em casa. O negócio tá ficando em casa. Não pode cair em casa. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Bom demais, né? Muito bom! Bom demais! Muito bom! Obrigado, né? Tirei! 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 E aí, parceiras? Tirei! Tirei! Gostou de velho! Recomendo a brincadeira? Todo dia! Maneiro! Seja bem-vinda à queda livre, seja bem-vinda ao mundo do paraquedinho! Bora voar! Não tem nem como explicar o que tu sente lá em cima, lá na hora que tu tá soltando. É maravilhoso e eu pularia de novo. Eu não sei como é que eu fui se parar aqui, não. Quando lhe falaram, eu fiquei com meia graça de pescidão. Com foto e muita adrenalina pra mim. Dizendo tudo o que tuinneres da Destiny. Tirei! Isso! Tirei! Tirei! Obrigado.